Cães pra adoção aqui, Francisco Sataí Entre em contato com a gente, dá um abraço quente Basta na descrição, facilidade mão na mão Vem e adote um amiguinho, leve pra casa com carinho Adote um cão, leve pra casa Vamos ver como é que vai ficar aí essa imagem, né, gente? Vamos ver aí Vamos ver como é que vai ficar a estabilidade da câmera, isso aí vai ficar boa Se ficar boa, ótimo Tá vendo aí o cachorro chorando? É o filhotinho Ô filhotinho, gente O que que acontece? Infelizmente, a mãe tá desmamando eles, né? Então ela vai ali, dá um pouquinho em peito e ó, vaza Aí se eles ficarem mamando bastante, acaba, infelizmente E aí safado, como é que você tá? Bom demais? Deu pra ir lá, não? Você foi lá? Ah, véi É que lá às vezes chama e não escuta, não? Depois eu vou te dar o toque, viu? Ô dó Gustavo foi lá em casa Infelizmente o portão tava fechado Mas é que o negócio, ó, mas Vocês não tá vendo, não, mas Tem mais três Cachorro grandão aqui na rua Ô gente, aproveitando Quero falar com vocês aqui um negócio Primeiramente Em relação à questão, ó Mais um bocado de cachorro ali fora Essas não vão ver aqui Não tá dando pra me virar a câmera aqui, né? Mas vambora lá Primeiramente O cachorrinho tá chorando desse jeito Porque Todo canto aqui tem cachorro, véi Fé, é doido Esse negócio dos cachorros Um negócio muito importante Que eu tenho que comentar com vocês aqui Em relação a isso, gente Mas antes é tanto assunto junto Que eu não sei nem por qual que eu começo Primeiro, vambora falar primeiramente Do cachorro e tal Tá certo? Depois nós dá sequência No restante Porque é muita coisa Beleza? Então é o seguinte Primeiramente Sobre a questão do cachorro O cachorro tá fazendo Esse barulhinho Tá aí choromingando Porque é óbvio Que tá querendo a mãe Né? Mas A mãe já tá desmamando eles Ou seja Ele tá comendo já papinha Batida No liquidificador Certo? E já tá querendo tourar A ração da mãe Entendeu? Então Ele já tá naquela fase De comer O pessoal acha que o cachorrinho Tá novo demais É aquela situação Lá em casa No caso Vai comer papinha Da mesma forma que eu come papinha Lá em casa Ele pode comer papinha Também na casa de outra pessoa Entendeu? Aí agora ficou Mais dois Lá pra adoção Certo? Aí esses dois Que ficou lá Pra adoção A gente vai tá aguardando Tem mais uma moça também Que tá querendo Né? Vambora ver se vai dar certo E tem um rapaz Que também tá querendo um Mas ele tá querendo pitbull Gente Né? Pitbull Tá certo? Então mesmo se for adulto Quem aí tiver pitbull Pra adoar Aí comenta aí Tá certo? Conhece alguém que tem um pitbull Pra adoar Comenta aí De preferência Se for aqui de Francisco Sá Ou se for de Montes Claros Por exemplo Que é próximo Agora se for num lugar Muito longe Acredito que não vai dar Pra eu buscar não Entendeu? Então tem que Ser um lugar mais próximo Isso daí É mais viável Tá certo? Agora Outra coisa importante É... Tá aí claro Em relação ao cachorro A gente tá indo levar Pra entregar Beleza? Outra coisa importante Que eu tenho que falar Com vocês aqui também É... A questão dessa quantidade De cachorro na rua Ó Tem um monte aqui ó Vocês não vão conseguir ver Eu acho não Talvez a câmera Tá ampliada Né? Mas até então Não tá dando pra ver não Então o que que acontece? O que que acontece? Muitas vezes a gente pega Um cachorro na rua E aí? Né? Às vezes eu pego Um cachorro na rua Por exemplo E o cachorro tá o que? Tá machucado Certo? Aí precisa o que? Precisa Precisa de tratamento Certo? E na onde que a gente consegue Esse tratamento? É a prefeitura que paga pra gente? Quem dera né O retada menino Tô enxergando É nada Muitos do céu Aí aquela situação Entendeu? Vamos imaginar na BR O sol batendo assim no olho E o cara 180 km por hora Isso aí tá doida demais viu? Bastante coisa Então Bora lá É trem de marco Eu tenho que falar aqui Aí a questão dos cachorros A gente pega Uh Tá perigoso aqui Viu menino? Só batendo no olho da gente Tem um monte de Olha lá A mulher chegou perto Você viu lá? Não sei se vocês conseguiu ver ali Ela tirou da caçamba Tem um monte de terra E uma caçamba E um quebrão E ainda só batendo Beleza Vamos lá Aí gente O que que acontece? A gente tá cuidando Direto aí De alguns cães Mas o recurso Não é recurso público É recurso Que a gente mesmo Arrecada Igual mesmo aquela cachorra Que a gente pegou E levou pra Montes Claros Né? A gente teve que arrecadar Na onde? Foi o vereador fulano Foi o prefeito Foi Senador Foi deputado Foi alguém que pagou pra nós? Não Foi nós mesmos que tivemos Que correr atrás Pra poder tá arrumando Dinheiro pra pagar Não é? Senão eu teria morrido na rua Infelizmente depois faleceu Mas pelo menos A gente tentou cuidar Né? Então Aí a gente fez a vaquinha Mostrei lá Quanto que entra Quanto que sai Quanto que é desconto Deixo tudo bem claro Como a gente faz direto Só que tem um problema Se eu conseguir Me tornar Vereador Eu não vou mais Poder fazer Campanha Da forma que eu tava fazendo Né? Que eu faça a campanha Que eu não fico confiando Muito nos outros Né? Eu mesmo faço a campanha Mostro Quanto que entrou Quanto que saiu Quanto que ficou Mostro tudo Tudo certinho Tudo preto No branco Né? Aí Se eu conseguir Se eu conseguir Se eu conseguir E até mesmo agora Que tá na Eu sou No caso Pré-candidato Pré-candidato? Não Agora já sou candidato Né? Agora já sou Candidato Então Acontece Que Eu não posso Fazer campanha Entendeu? Tipo assim Pra ajudar um cachorro Ou ajudar uma pessoa O que a gente faz No canal direto Eu não posso fazer Porém Tem uma questão Na realidade Pode fazer Mas eu não posso receber Ou seja Eu posso pedir Mas eu não posso receber Como assim? É Eu posso Pedir o pessoal Gente Olha Fulano tá precisando De uma força Inclusive Inclusive A questão Nossa amiga aí O Romão Um salve especial Para o Romão Romão Infelizmente Romão tá desempregado Gente Ficar desempregado É complicado Então o Romão Tá desempregado Tem duas cachorras Pra cuidar Lá tá chovendo Bastante Tá fazendo frio E tá precisando Uma casinha Além de casinha A ração também Tá chegando no fim Aí ele tava conversando Comigo Eu falei Romão Faz o seguinte Faz aí uma vaquinha No seu nome Tudo certinho E manda aí Que nós divulga Certo? E ele fez Ele fez Além do mais Além dele ter feito A campanha Da vaquinha Tá no nome dele Então tudo bem Tá no nome de Romão Peço vocês E por gentileza Quem puder ajudar Ajude Tá certo? Aí é ele mesmo Que vai receber E ele mesmo Que vai Pagar as coisas lá Que realmente Tá precisando Tá certo A mel dele Tá precisando Muito De uma casinha Lá E também Se entrar Mais um pouquinho Dá até Pra pagar Também ração Lá Tá certo? E quem aí É da mesma região Dele Né? Tá avisando De alguém De alguém Pra trabalhar Pelo visto Ele mexe Na área De informática Aí eu entrei Contato com o Romão Inclusive Eu até falei Com ele Falei o moço O seguinte Moço Dá uma força No canal Aí né? Falei que eu Que dá uma força No canal dele O canal Que tá um pouco Devagar Que o YouTube Não tá entregando Mais tanta notificação Depois que apareceu Aquela opção lá De pagar Pra poder divulgar Aí ficou Complicada As coisas Entendeu? É tanto Que canal pequeno Tem lá aquela questão De ripar Que é de graça Né? A pessoa dá o like Ali ajuda Nosso outro canal Que puder ir lá Dar um like Lá ajuda Certo? E canal já Que é maior Infelizmente não tem Então o cara Tem que pagar Pro YouTube Entregar Aí é chato Né? O bom como era Antigamente Pela Pela questão Da lógica Né? Olha os cachorros Brigantes Oh meu Deus do céu E o cachorro Só de dentro Da casa da mulher Imagina se fosse Uma pessoa Saindo aqui Passeando Seu cachorro Na guia E o cachorro Sai dentro Da casa da mulher Da que a gente Parte pra cima Olha o B.O. É complicado Viu gente? É complicado Aí gente Essa questão Enquanto eu tô falando Eu não posso mais Olha o retardo Tô subindo uma ladeira Aqui Menino Daquele jeito Não sei se vocês estão Conseguindo enxergar Aí atrás Mas a ladeira Daquele jeito Tô quase chegando No Cristo Tá aqui na rua De trás A moça Que tá aqui Na dotar O cachorrinho Aí eu não posso Fazer campanha E arrecadar E pagar Né? Então a própria pessoa Mesmo que por exemplo Que é dono Do animal E vai Fazer a campanha Aí tem que fazer No nome dele Então não tem problema Nenhum Só que aí É aquela questão A pessoa realmente Tem que usar Em prol do animal Tomara Que as pessoas Usem realmente Conheço uns aí Que entram em contato Comigo Pra poder Tá vendo A placa do homem É pum P-U-M Pum Eita Nossa Aí o que acontece Isso aí Vai ajudar Muito mesmo Né? O retorno Quebra-mola Quebra-mola é tão grande Se eu passasse reto No carro Tinha ficado Sem o fundo Aí eu vou Continuar fazendo Mas Tenho que fazer No CPF Da pessoa Entendeu? Não no meu nome Então Fé em Deus As coisas Vai dar certo E também tem Mais outra seguidora Aí que eu vou Estar mostrando Pra vocês Também Que ela também Tem um canal No Youtube E a gente Vai estar Divulgando aqui Tá certo? Gente eu não sei Mais onde que é a casa Boa tarde Tudo bem? Na onde que Ju Mora mesmo aqui? Ué Então eu cheguei Na porta Chama Chama ela aí Adora Aqui mudou demais Mudou Mudou Na época que eu vim aqui Nem asfaltado era Então olha que maravilha Mudou bastante aqui É isso aí Tem que asfaltar mesmo A gente tem que ser o seguinte Gente A gente tem que ser O retardo Sabe que o freio de mão Não vai aguentar segurar o carro? Retardo O freio de mão quase não está aguentando Segurar aqui Aí a gente tem que cobrar Quando tem que cobrar E a gente tem que agradecer Quando é atendido Entendeu? A gente tem que ser grato por tudo Então obrigado aí Quem meteu esse asfalto aí Isso aí ajudou Muito aqui também Tá certo? Então é o seguinte Gente Eu não posso fazer a campanha Do jeito que eu fazia antes Eu mesmo ir lá na clínica E pagar Então quem precisar Por exemplo Eu vou ter que colocar o link E a pessoa mesmo Faz a vaquinha e tudo Beleza? Fiquei meio preocupado Com isso no início Porque a gente pega Bastante animais Para cuidar Então outra pessoa Vai ter que assumir Eu não posso Porque se eu for assumir Eu vou ter que receber Para pagar Então outra pessoa Que vai ter que assumir E a gente faz a campanha Para pagar É difícil, né? Então depois Eu vou conversar direitinho Com o Mauro Mauro Davi Que é o candidato Que a gente está apoiando Para prefeito aqui E ele está por dentro De tudo isso Então Conversar com ele certinho Para as coisas fluir E a gente Não fazer cagada Porque enquanto É por exemplo Pré-candidato Aí tem que Ficar esperto Porque qualquer coisa Dá problema Candidato também Tem que ficar esperto Não dá problema Então Então essa questão Aí mesmo De virar vereador Ter o lado bom E ter o lado chato Tomara que dê certo Porque se a gente entrar E o sistema Privar a gente Fazer as coisas E não compensa Quem está entrando É para somar Se a gente não somar Então para que vai entrar? Se a gente não puder somar Para que vai entrar? Mas eu vou conversar com ele Vou tirar todas as dúvidas Porque O importante é fazer Os negócios tudo certinho Beleza? Vou chamar a moça ali Para poder estar Entregando ela A cachorrinha Almoça saladeira Que eu fiquei com medo Do freio de mão Não segurar o carro não Né? Você está doido? Ele é pesado demais Moço Maria Aqui não sai Ele é muito pesado Esse aqui mesmo Será? Não vai descer não Mas é só para Está doido? É que esses carros É pesado demais É mesmo Eu apertei a cabra Para ver se é a pleco Achei que ia fazer Plim bom Fez pleco E aí Ju Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem Boa tarde Na paz Vim trazer Sua encomenda Olha aqui Para você ver o bebê Uma gracinha Né? É Aí é bom para poder dar vacinação Enquanto não vacinar Não deixa sair na rua não Tá bom Você viu? Tá bom Vou deixar Tá certo? É que a coisa Depois você é Um pitbull Aparece de vez em quando Aí era que aparecer É qual delas? Chile Lá de Monsculado É Chile está querendo criar Querendo criar pitbull lá É Aí aparecendo lá Eu falo Eu não tenho contato dela Não, mas mando para você Viu? Tá bom Então tá bom É macho ou fêmea? É porque é um macho Ela quer um macho? É um macho Mas é filhote ou adulto? É filhote Filhote, né? É porque aparece mais É adulto Ou então Assim faz uns oito meses Às vezes Então tá bom Deus abençoe Não, Ju Eu tenho que ali Cortar essa chopana Cortar esse cabelo ali Que o trem É, esse tá rindo Esse tá cabelinho Tudo cortado Tô parecendo um bicho do mato Nossa, você é doido Se cabelo fosse igual ao dinheiro Eu tava rico Pensa num bicho Que em qualquer momento Fica cabeludo Não é? Você é doido Quem cabelo meu é bom Não vai não? Aí só fazer aquelas trancinhas Fica bonito demais Aí você tem casinha pra eles Ou alguma coisa? Ah, você tem? Ué, então tá melhor ainda É porque que esse tempo Agora tá frio demais Aí teve até uma moça Que entrou em contato Com mim perguntando Se eu não tinha uma casinha Lá pra ceder pra ela Sabe? Mas infelizmente Eu não tenho Mas quem sabe Mais pra frente Eu tenho que tentar fazer Umas Né? Eu tenho um lote grande Lá se der certo Eu vou fazer umas casinhas Lá se faz as casinhas E distribui pro povo Quem sabe, né? Vamos pegar com Deus E que as coisas Vai dar certo É Aí sem conseguir Pelo menos Grade, canil Ou conseguir casinha Conseguir essas coisas Já ajuda Vou tentar mexer Com essa coisa da política Pra ver o negócio Dos cachorros, né? Aí eu tô conversando com ela Uma pessoa Quando passa mal Vai no hospital É de graça Um cachorro Quando dá doença Você vai na clínica É de graça? Pois é Tá vendo? Você sabe Sabe quanto que custa Um bravecto? Sabe quanto que custa Um next guard? Então tipo assim Igual eu tô falando Falei com os meninos Falei, moço É entrar pra passar raiva Mas pelo menos Tentar eu tenho Tomara, moço Tomara Qualquer coisa Vocês dão uma força Pra nós aí É 55007 Aí se não der certo Pelo menos tentou, né? Ó O pau tá amarrado Com a corda? Tá Pra segurar Ah, é bom Depois a hora que ele tiver Maior Fica aprumado, né? Aqui venta muito? As muriçocas Você é doido Ô, velho Tem um negócio bom Pra muriçocas Chama gota fatal Você já viu falar? Só tem um lugar Aqui no Breche Que eu achei Que foi lá na Avenida JK Lá em Simão Lá naquele ponto preto Ela é todo preto Você subir lá na Avenida JK Lá no final Você vai ver um ponto Todo preto Lá vendo Você bate na casa Não fica nada, cara Fica nada Lá em casa Eu tenho que bater só isso Até pulga e carrapato Som tudo, viu? É bom Falou pra vocês Ué? A câmera ainda tá gravando? Você tá doido Então, gente É o seguinte Moço, eu parei Num lugar aqui Com o negócio Você tá doido Eu fiquei com medo Eu falei de mão Não segurar o carro, não Corri ali Peguei Foi uma banda de tijolo Coloquei de baixo O pneu Você tá doido, menino É igual eu tô explicando Os meninos aqui Ó Mostrar pra vocês ali Deixa eu ver se dá pra me tirar aqui Rapidinho Ó lá Olha a altura aqui Ali, cara Será que dá pra Ó aqui, ó Ó a ladeirona E olha aqui, ó Se o carro descer ali Olha onde que vai cair E aí, brother Como é que você tá? Firmeza? Olha aí Como é que tá aí, ó Olha a fundura lá Tá vendo? O rapaz Filma nosso Filma nosso Mas filma mesmo Aí, tá vendo? Aí É muito Perigoso ali, viu? Por exemplo Você for parar o carro ali E não tomar um pouco de cuidado Tá vendo? Porque que a acessibilidade É essencial Aqui precisa bastante Entendeu? A questão da acessibilidade Porque Um cadeirante mesmo Andar aqui, ó É meio complicado, entendeu? Não tem como andar Né? E aqui também Pra poder fazer Uma via de cadeirante Aqui Um local, né? Não é tão fácil também não Porque, olha só Mas isso aqui já é De sempre aqui Assim, entendeu? Olha onde que o carro fica Ó Então é Uma questão que às vezes Tem que tomar um pouco De cuidado Entendeu? Na onde que vai Como é que faz Pra pôr os carros E tal? Opa E aí, tudo bem? Oi Já é? Ah, mamãe Chegou Armário Ah, doido Aí eu vou Vou lhe cortar Meu cabelo Né? Dar um grau ali Logo ali Pra poder Tá Agilizando E é bom também Que eu testei bastante Aqui A questão da bateria Né? Pensa num cara Trabalhador, menino É o tal do Da Irmão E aí, irmão Como é que você tá? Ó o cara O cara da cultura Aqui de francissagem Tá Da Irmão Toca violão Toca guitarra Toca saxofone O que mais, Dai? Viva a vida, né? Ih, você tá indo pra onde, Dai? Viva pra cá Bora, Dai Entra aí, moço É na hora, Dai Vai lá, moço Você não fala, mano Bora Não, tô indo derramar É, vai lá, bora lá Esse cara aqui É um artista nato Aqui de francissar Como se diz, Dai? Quando a pessoa aprende sozinha Sem ninguém ensinar? Aú, fudidata Aú, menino Essa aí é o Dai, rapaz É porque um dia eu pedi a Deus Oh, Deus Eu quero cantar Eu quero tocar Eu quero compor Me ajuda, Senhor E aí ele me deu O dom O dom pra me tocar Instrumento de suco Prauta Um pouco de cada coisa Eu arranho um pouco de cada coisa Tem umas 10 músicas Que eu não posso Por mim mesmo Tá vendo? Então, a Martonha Novelo de linha Força Esperança de Fé Por aí vai Eu não sei Vicar parado E quando eu não tô fazendo nada Eu pego uma tinta E um pincel Tá vendo? E vou pintar Desenhar Tonha é a sua esposa É, mas Eu conheci uma mulher Por nome de Tonha E Roberto Castro Fez o Leide Lauro Outro fala Camila Nenhum de nós Camila E a Coca Fanta Só dá Sprite Oriente Médio Em 91 Quando Saddam Você invadiu White Eu compus Oriente Médio Fanta Coca Só dá Sprite Petróleo É guerra no quadro Também É uma das músicas Que eu bota por mim Vem cá É aqui em cima ou lá? É lá É lá na avenidona? É, naquela avenidona Eu não sei É porque a gente é igual um coelho Tem duas tocas Tem duas tocas Uma pra você esconder A outra pra você dormir Tá vendo? Estamos aí Só ralando Tendo ali cortar o cabelo Não fui ali doar um cachorro Você doou? É, graças a Deus Achamos um ar pro cachorrinho Agora tem Mais três lá em casa Ainda pra doar Tem mais dois Filhotes E tem Mais Quer dizer Tem mais três filhotes Dois é só de uma cachorra Tem mais outro filhote pro fundo Tem três filhotes E três cachorras Duas tá castradas E uma ainda vai ser castrada Sem raça definida É Eu acho que duas Você até viu Que ficou um tempinho Na casa de rosa Depois de castrar É umas brancas? É, né? É, pintada? Olha o piscar alerta O que que tá acontecendo? Será? Alguma coisa É A Anânia Margarete Cuida dos cachorras É na porta mesmo Tem Tem um tanto de Tem Tem que ter, né? Tem que ter Dargão Correndo animal É Porque é aquela questão Se a gente não cuidar Quem cuida, né? É os cachorros abandonados Precisa Tá difícil, não tá? É difícil Pelada Com a barriga cheia De filhote Sentado Ela não aguentou Chegar em Montes Claros Morreu Tava com a infecção Braba E o fedor Tava muito forte E infelizmente Não resistiu Então é uma situação Não é que Não foi por negligência Né? Nós tentamos Nós tentamos Nós tentamos Pois é Daí Qualquer dia desse Você tiver de boa Aí, moço Bora fazer aquela gravação Já tem anos Que nós tá tentando Ajuda eu fazer um clipe Na hora, moço É bom que eu tenho drone Lá em casa Tem as câmeras Aí, moço Tem que Marcar o dia, meu É, moço Subir nessa serra aí Oxi É bom que agora Tem o carrinho Dá pra ir Pois é Antes não tinha, pô Nós é essa serra aí Canta nele Depois você faz A introdução Aí dá bom Pensa, moço Eu penso Se nós pegar uma música Tem que arquivar Aí eu creio Que vai ter ouvido, né? Vai, moço Deus quiser Diamantina, a universidade Tá cantando, Tonho Aí, pra você ver É bacana demais Agora teve várias aí Que eternizou, né? A juventude E os meninos E todo mundo sabe cantar Mas não é Infelizmente Não é registrada, né? Não é Não, mas é É, Nicolás Pra cá, pra cá? Pode ir direto Direto Aí você vai me Pô em casa, né? Aí, aí Eu vou te levar na sua casa Glória a Deus Ó, Neto Neto tá ficando cabeludo É, meu pai É É É o tal É o tal do samurai É o samurai, né? Eu tive essa ilusão Aos 18 anos Eu vi Meu cabelo Ficou grande Rataçada E tal Sério? É nessa aqui? Na outra pode vir Mais na outra Mas chegou a fazer aqueles dreads Que os negócios não? Fiz mesmo? Agora é bicho louco Eita, não Conheço Minha tudo cantando Na outra Ah, tá Na outra Na outra Na outra Na outra Na outra Na outra Ah, é virar aqui? Ah, moça Achei que era É no Rádio Lourenço Que nós esconde-se Entendi Desesperado É Porque você quebrou Uma vara Para nós Que eu estava Espresso Era? Essa primeira? É Você que já Foi o mercado Ai, ai, ai Você estava fazendo A pintura Ou você foi Buscar o material? Não, eu estava fazendo Ela estava trabalhando Mesmo, né? Entendi Você estava Espresso Eu imaginei Eu vi você Descendo Eu falei Daí vai descer Isso e tudo, cara A preferência É Mas isso que você vai ver O que eu vi É É Eu estou falando É A gente tinha que ter Bandeirada Era antes O cara está A placa de par E ela vem quente Eu vou entrar na frente Não é louco É Pintura de carro Está barata, não Você viu lá A pintura que eu fiz Lá para o Tones Estática Eu vi Ficou top, viu, velho Você que fez Eu 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 Desça Sobra Essa aqui 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 Essa aqui Que é a minha parte Ah, é? É O Francisco Deus abençoe Amém nós todos Dai Sucesso aí pra você Vale precisar de nós Aí você sabe Já é Tchau, tchau Pensa num cara Gente fina É o tal Do da irmão Entendeu? Pensa num cara Sangue bom Humilde Trabalhador E isso é bacana Entendeu? Então É igual eu já falei Várias vezes Tem que valorizar as pessoas Tem que valorizar Porque Tem tanta gente aí Que tem Né A questão de dom Deixa eu colocar Colocar vocês aqui Vamos ver se Moço Será que Mas pelo menos Não tá gravando ainda Viu? Ó A bateria A bateria tá boa, hein A bateria tá boa Boa mesmo Novinha Pelo teste aí Aguentou bastante Trem Valeu a pena É igual eu tava falando Tem que valorizar Ainda mais as pessoas Que Têm dom Entendeu? As pessoas que realmente Trabalham ali Em certas funções Que não é pra qualquer um Uma pintura Não é qualquer um Que faz Entendeu? Oi gente Falando em pintura Ó Eu tô Chateado com uma coisa Viu? Uma pintora aí Muito importante Uma pessoa Sensacional Né? Infelizmente Ela Colocou um comunicado Que não vai mais Pintar Essa relação aí De Cães Na área pet E tal Ela não vai mais Eternizar Os cães Da forma que Fazia sempre Não sei se é por causa De tempo Ou a questão mesmo De algum Outro problema Alguma coisa Entendeu? Mas É triste Viu gente A pessoa Comunicar isso É triste Porque Aquele quadro Que tá lá em casa Que infelizmente A transportadora Trouxe o quadro Mas na verdade Não trouxe Mandou um taxista Também entregar Infelizmente A transportadora Fez cagada Quebrou o quadro E pelo menos Sabia que tinha Quebrado o quadro E segundo informações Nem pagaram O prejuízo Gente É sacanagem demais Vai ser pago Uma transportadora Já é justamente Pra poder levar o negócio Com segurança Se você quer levar o negócio De uma forma mais Mais de forma padrão Coloca logo no correio Se você tá pagando Uma transportadora Que você quer um negócio Com segurança Não é mesmo? Já é a transportadora Pra isso Aí fizeram cagada Quebrou o negócio Tudo E olha só Agora a menina Não vai mais ficar pintando Imagina Cara É complicado Arranhou o quadro Estragou o negócio Fiquei chateado E agora Ela não vai pintar mais Triste Eu vi lá no Instagram Dela Postou Em relação a isso E eu vou até Colocar aqui embaixo Na descrição A postagem Que ela falou Em relação a isso Tá bom? Aí vocês vão lá Quem puder Vai lá comenta Dá uma força pra ela Porque eu não sei O que é que tá acontecendo Que isso daí é bom Vai que a pessoa Tá precisando de uma motivação Ou algo do tipo Eu não sei o que é Que aconteceu Então Não sei Não vou ficar especulando Nada aqui Que Eu não vou ficar Fazendo isso não Mas Deus quiser Ela vai voltar a pintar Os cachorros de novo Gente É muito Importante Isso daí Então Eu vou Eu vou Lindo o banco Rapidinho Não vou levar a câmera Lá pra lendo o banco Porque pode dar problema E vou ficando por aqui Mas Convido você a conhecer O canal do Romão E tem outro canal também Que a gente vai estar mostrando No próximo vídeo Que é a moça mesmo Que acompanha o canal Ela tem os cães Ela compartilha em relação a isso E eu vou estar deixando aqui Pra vocês Pra vocês estar seguindo ela também E dando uma força Pra ela também Tá certo Conto com vocês Cada um Que for lá E deixar um like Se inscrever no canal Pra dar aquela força Pois isso é muito importante Tá certo E graças a Deus Um dos cães Foram adotados hoje Que foi o Machin Ficou outros aí Agora pra poder ser Adotados Quem puder adotar Eu agradeço Quem não puder adotar Basta compartilhar E comenta aí Se você gostou do áudio Se você gostou também Do vídeo Da imagem A qualidade E dando certo Eu vou fazer agora Quase não sai a palavra Dando certo Eu vou continuar fazendo agora Com essa camerazinha Que ela Com certeza Deve segurar um pouquinho Em relação ao impacto A tremedeira Ou então não Eu não sei Porque eu tô conversando agora Eu não editei o vídeo Nem sei como é que ficou O áudio e o vídeo Mas Agora que você tá assistindo Eu já editei E já foi feito Mas até então Na gravação desse vídeo Eu não sei como é que ficou O áudio ou o vídeo Entendeu? Então deixa seu feedback E o que vocês acharam Mete um like Se você não é inscrito No canal Se inscreva E te espero No próximo vídeo Agora eu vou lhe cortar O cabelo E no próximo vídeo Vocês vão ver Como é que vai ficar aí Essa questão da chopana Tamo junto Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau